Eu tinha um prazer pra te retirar E você chegou Na praça de menina Mas tava bonita E ela voltada Mas meu coração ficou bonita E vai na terra Pois naquela terra é uma boa menina Vamos voar Mas que eu peço pra aquele menino Oh A praça não merece Deixa que eu peço pra aquele menino Vamos voar Mas que eu peço pra aquele menino A sua razão Deixa que eu peço pra aquele menino Deixa que eu peço pra aquele menino E que cariça é nosso viver Oh Eu vou ter que ver Oh Eu vou ter que ver